Sejam bem vindos pessoal a todos os Zero Viewers que estão a assistir a esta nova transmissão do Mais um Gameplay, trazida por mim, a Vó. Vamos lá então experimentar este jogo chamado Journey, uma viagem que vai ser do caralho. Querida-música e bora! Maréia! Quando ela穿 nossas caixas deriel, ele é fica natural que eu me deu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok, bola é para fazer barulhinhos. Vamos lá então. Vamos surfar mais um bocadete. Tchau, tchau. Deixa-me dar aqui uma volta. A ver se alguma coisa de jeito. Opa, nada. Vamos lá, pauzinho. Deus, o poder do demónio. Espera ainda que estou ocupado em enviar SMS. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que foi isso? Menino. Você. Levanto o voo. Vamos lá. Já deu para perceber que não posso usar isto muitas vezes. Se eu usar isto aqui. Se eu usar isto aqui. Fodeu-se. Ou não. Acabou. Acabou. Tranquilo outra vez. Ok. Então, vamos lá guardar isto. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Caralho. Afinal não é só no X, mano. No L1 também faz esta merda. Que puta da sorte. Sei lá. Sei lá. Até podia ter carregado aqui outra vez, não é? Só sei lá se esta maneira é para saltar. Ou seja, qualquer manhã. Vamos aqui para o lado. Só para ser de contra. Há aqui cenas. Há aqui muitas cenas. Estou a buscar poder outra vez. Pode dar jeito esta merda. Pode dar jeito esta merda. Estou a ver se não comer tudo e carregaram-me de um dedo e ficar sem o poder. Vamos lá. O que é que tem das opções? Estou despedido isto. Abre o menu. O que é que tem nas opções? Câmara, resolve o menu. Ok. Está a despedido isto. Não, não, não Foram uma surpresa para saltar naquela nave Então tem valor... Não tem mais cheios A surpresa tem valor I guess Não vejo vantagem ir ali para cima Como é que se eu descer depois já não volto a subir Decisions, decisions, decisions Que bonitos Só ver cenas a ver... Malé, Malé... A festa Olha que aquela merda Não sei o que é que aquilo fez mas... Também não quero usar o botão Porque se usar fico sem poder Boa Hello? O que é isso? Por... Poxa... Desse parte já... Tá certo. Então com a Lola posso comunicar com estes papéis. Quanto mais papéis, mais alto é o sol. Ou seja, este jogo é saltar. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Claro como há. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fase 2. A porta atrás de mim fechou-se. E está ali uma luz. Deve ser onde eu tenho que ir. A CIDADE NO BRASIL 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 LU musst A CIDADE NO BRASIL Supostemente este jogo Ao concluído A CIDADE NO BRASIL Deße da Cartelle Já no Bino a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita! Panangas, panangas de outra parte! Oh, é uma boa! Boa da feixe! É uma boa! Não, já está lá e foi boas! Mulher! 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 A Brasileira Nem que seja um perfil, não vou-me sentir um bocado de barco. Gostava de perceber porque é que o gajo às vezes começa a surfar do nada. A gente pode desenrolar enquanto ele faz o seu surf. Para a gente chegar ao lado. Que... Mirna. Vem! Você é um mal. Muito bom. O que é que é isso? Pois é, não posso virar o comando, senão a câmera também vira, o que que era? O que que era? O que que era? O que era isso? O que era isso? Quase! Quase! Alguma coisa? O que era isso? O que era isso? O que era isso? Eu queria virar tudo isso, né? Foda. Super poderoso. Tão rindo de qualquer coisa, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fazer assim. Temos que fazer rápido. Espera aí, espera aí, espera aí. A caminha de fita está com loucos. Está com loucos quer dizer que... Eu, em si, tenho loucos. É isso. Está... Estão tão curtos. Estão tão curtos. Mais uma vez, não faço assim. Dei alguma sensação de alguma coisa. Mas... Coisas corrigiam. Totalmente. São fábricas. Estão tão curtos. Tão mais uma vez mais filhinhas. Também mais doces. Vou continuar a tocar para a próxima fase, sem ainda perceber o objetivo do jogo. Vou passar por mim. Ah, não vou embora. Isso tudo. Nossa. Aqui deve dizer mais qualquer coisa de história que eu não vou perceber. Show me the light, brothers! Show me the Audi. Se inscreva no canal, galera. Hoje, eu já vi o nosso canal. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.